Fala pessoal! O número de empresas que oferecem serviços no multinível tem crescido muito nos últimos meses e anos. Mas atenção! É preciso ter muito cuidado quando for escolher onde trabalhar. Um dos pontos primordiais é entender de fato como funciona a operação da empresa e verificar também o histórico de atividades da mesma. Diante de tantas empresas, podemos destacar a WorkScore, que atua com marketplace colaborativo, onde oferece a oportunidade dos empreendedores venderem produtos de grandes players, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia e tantos outros, e ainda ganharem com as vendas globais da empresa. A WorkScore agora é uma SA e possui capital social de R$ 90 milhões. Todas as vendas e faturamento da empresa poderá ser visto em um site público, trazendo segurança, sustentabilidade e longevidade para o negócio. A Rosângela completa um ano na WorkScore e de lá pra cá, ela presenciou uma mudança radical em sua vida. Por acreditar em um negócio sério, ela mudou de patamar e melhorou muito o seu padrão de vida. E tem ajudado milhares de pessoas a entenderem melhor como funcionam as operações da WorkScore e também darem os primeiros passos rumo à independência financeira com essa empresa. Para entender mais e começar agora na WorkScore, chame a Rosângela. Certamente ela poderá te ajudar a ingressar em um negócio sério. Nós voltaremos em breve com mais notícias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!